Fala galera, aqui quem fala é o Zeclarifix, trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje galera vai ser uma série antiga que eu fiz aqui no canal que se chama Pergunte a Zeclarifix, então já vai deixando um gostei, adicionando pros outros e bora pro vídeo Oi oi raposinhas, hoje eu vim falar pra vocês de novo este quadro de Zeclarifix responde, então vai deixando um gostei, vamos ir agora para a primeira pergunta Fica bêbada, ok Cachorros Fica com o vestido que você criou Ficou bem bonito Eu até criei essa joga O que o Shadow faz quando você não vê ele? Ah, o Shadow é no trabalho Ah gente, vocês devem estar pensando qual é o sentido que faz você com essa, de novo, com essa camiseta aqui né É porque falaram lá, responde com aquela sua camiseta linda Ah gente, é que eu não sei o que ele faz Quer dizer, ele sempre conta pra mim, mas eu esqueci O que ele faz mesmo? Ele fica descontrolado E mais alguma coisa, eu só não lembro o que Bom, o Shadow, ele também vai ao trabalho sem a minha promoção Eu vou perguntar pra ele Amor O que é que tu faz no trabalho? Trabalho? De boa Só queria saber mesmo Tá Sim, tá confirmado que ele trabalha Próxima pergunta Dá uma sarrada no chão Vai quebrar minhas pernas, mas é ok É a lenda e a sarrada no ar Fica quieta, cachorra É a lenda e a sarrada no ar É a lenda e a sarrada no ar É a lenda e a sarrada no ar Cala a mão, cachorra Quanto seria a sua versão masculina? É o que? É o que, cachoeira? É o que? É o que? Eu seria assim Muito feio, cara Eu sou muito feio Tô esquecendo Tô esquecendo Aê, foi Olha aqui Eu seria muito feio Meu Deus Seria feio pra caramba Eita, esqueceu É assim que eu seria A sua neta já conseguiu fazer fusão Com a red De chica É a lenda e a sarrada no ar Pelo amor de Deus Coloca outra música Que nessa, a joss Não é? Ah 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 Sock and you, you too Home, eleven eyes And ours Who run and exist The aunt, two friends And John, kill us Hey, hold on a sign Baby, jealous Hey, hold on a seat Or ever Yeah, one Home, grip, power And allow me A craft to read the tray I just watch your eye And watch your eye Just watch your eye Yeah, oh, grip, power And allow me A craft to read the tray I just watch your eye And watch your eye Just watch your eye How and turn, baby Have a seat Home and sing All ever And sing Some hands And I All in my hand The long, two friends And John, kill us Hey, hold on a seat Very jealous Very jealous And hold on a seat Forever And all in my hand Come on Oh, grip, power And allow me A craft to read the tray I just watch your eye And watch your eye Just watch your eye Yeah, oh, grip, power And allow me I can't read the tray I just watch your eye And watch your eye I just watch your eye I want to That tries And love And tonight I'm next to die And we Oh, I'm not In two friends Home and son And bake And me Grip, power And allow me I can't read the tray I just watch your eye Yeah, watch your eye This watch your eye Yeah, oh, grip, power And allow me I can't read the tray I just watch your eye Yeah, watch your eye This watch your eye Yavanshan Bom, espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe de não gostar Descendo para os outros vídeos E tchau Agora vamos ir para o reto Para o reto de gravação, vai Ai, meu Deus do céu Eu já estou querendo fazer a introdução do Felipe Neto agora Eu estou agora falando em quem? Em português? É Não sabia Nova palavra Esqueci a minha fala Essa foi boa, rapaz Mas que saco Com aquele vestido Ai, meu Deus do céu Ai, eu não sei Vai, vamos pro Eu fiquei linda O suficiente Meu Deus Quanta coisa errada Quanta coisa errada Tem algo aqui Ai, você está querendo avisar? O que é aqui? Aqui tem o que? Aqui tem o que? Aqui tem o que? Estou deixando a gravar Um treco aqui na minha rede O que o chato faz nos trabalhos? Meu Deus Nada É, literalmente ele não fez nada Próxima pergunta Próxima pergunta É, isso aí Próxima pergunta Sarrada no ar Ai, meu Deus Sarrada no chão Além da área Sarrada no chão Além da área O que eu estou fazendo? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que isso Que isso Que isso Que isso Que feio Que feio Faz fusão Faz fusão Ok Ok Pfff Não vai tirar isso Ok Ok Tchau 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 Tchau